Salve, Pópolis! Quem você fala é Fábio Grácia. E a Gil. Sim, pessoal. Chegou a sexta-feira. Esta é edição especial de Páscoa. Edição especial de Páscoa, não tá na loja. Mais uma sexta-feira, mais uma checklist de todas as coisas que chegaram aqui pra gente. E tá... Se você acha que só tem quadrinhos aqui, está enganado. Então se segura aí que vai começar o... Tá na loja! Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que este programinha aqui é patrocinado pela camisetaria As Baratas. A melhor camisetaria deste país. E fica ligado no site dos caras que sempre tem promoção de camiseta, de boné. Os melhores desenhos, as melhores roupas estão sempre lá nas baratas. Em breve, o pessoal vai ter uma surpresa aí. Vai rolar. Tá nascendo a camiseta da CB. Tá começando a se formar. Ela é um embriãozinho, por enquanto. É isso aí. Mas, né? Vamos lá. Este programa aqui, além de ser patrocinado, nós também patrocinamos, ok? Somos patrocinadores oficiais do Universo HQ, tá bom? E do podcast Confins do Universo, o melhor podcast sobre quadrinhos, tá bom? Que você tem aí. E com apenas 5 reais você já consegue apoiar os caras, ajudar eles lá. Nesse projeto que é tão legal, tem aí mais de 20 anos. O projeto é mais velho do que eu. E você ganha alguns cupons aqui na loja. O frate grato fica mais barato, ele não fica mais a partir de 300, né? É, 299, né? Aí fica a partir de 180, se não me engano. 180. E aí você consegue já apoiar os caras e apoiar a gente também, né? É isso aí, pessoal. Vamos lá, então. Falar aqui. Tem um cuponzinho lá também, lá no Universo HQ, tá? Que te dá também mais um desconto adicional aí nas suas compras aí no nosso site, beleza? Vamos falar das coisas que chegaram, porque tem uma coisa que eu gostaria de trazer pra essa loja aqui. Já tem muito tempo. A gente chegou a trabalhar com isso no começo. Até mais ou menos na época da pandemia a gente era bem forte nisso. Aí quando veio a pandemia a gente foi obrigado a parar, a segmentar mais, a focar mais em quadrinhos e tudo, né? Que são os jogos de tabuleiro, RPG, né? Eu cresci jogando isso, gosto bastante, né? E a gente tá tendo a oportunidade de trazer de volta, ainda mais que a gente tem um espaço aqui em cima pra isso, né? Aqui na loja, né? E vai ser uma oportunidade bem legal de reviver essa fase aí também e trazer coisas bem bacanas aí. E eu gostaria já de começar aqui mostrando algumas coisas da editora Jambô, que mandou umas coisas pra nós aqui, né? E um abraço aqui pro pessoal da Jambô, beleza? Vamos falar de alguns RPGs que chegaram aqui e também quadrinhos, hein, Cris? Também são uma editora de quadrinhos. São uma editora de quadrinhos e de RPG. E pra começar com chave de ouro, cara, Tormenta 20, a edição Jogo do Ano. Chegou aqui a versão Jogo do Ano oficial, né? Capa dura, bonitona, grandona. E a versão econômica. Se você aí não consegue gastar tanto num RPG grandão, não consegue gastar tanto na edição de luxo, eles lançaram uma versão pequenininha do Tormenta, que é o maior RPG nacional, né? Não é uma versão resumida, ela só é uma versão minimizada. É, dos mesmos conteúdos que tem na versão grandona, tem na versão econômica, a única diferença é que as ilustrações são em preto e branco e ela é menorzinha. Eu achei muito louco isso que eles fizeram. Muito legal. E temos aqui também, ó, a Lenda de Gunnor, que é o RPG do pessoal do Jovem Nerd, né? O pessoal do Jovem Nerd Nerdcast. Exatamente, eles fizeram um RPG também, tá aqui, ó. É um jogo Tormenta também, tá? Então, é isso aí. Agora, saindo um pouco de Tormenta, a gente entra aqui em Dragon Age. Esse aqui que é um RPG super famoso, o pessoal jogou pra caramba isso daqui. Eu não cheguei a jogar tanto particularmente, mas agora não me falta oportunidade, eu tenho isso daqui na loja. Ele veio numa edição bonitona pra nossa loja aqui, um cafadura e telão gostoso de pegar. Prontinho pra você jogar, tá? Então, você só precisa, basta ler o livro aqui, leia o livro, não sou o Tim Maia, mas leia o livro. Certo? E pra você que acha que RPG é só um jogo de tabuleiro, não é igual no Stranger Things lá, certo? Então, você tem que ler o livro pra você mestrar e tal, você faz os personagens, é bem interessante. Dá um trabalhinho assim, mas é só começar que você vai viciar. Você vai ter um trabalhinho inicial pra depois você só se divertir, cara. O RPG é um dos bagulhos mais legais que tem. Eu e o Fábio, a gente é de duas gerações diferentes, assim, e os dois tiveram contato com o RPG de mesa. Então, o bagulho é muito louco e é, tipo, extra-geracional, assim. É, muito bom pra quem quer aguçar a criatividade. E falando em RPG de mesa das novas gerações, esse daqui já é da minha, que é o RPG Ordem Paranormal, a galera aí provavelmente conhece o pessoal mais novo, mais da minha idade, que é o RPG escrito pelo Cellbit. E aí saiu nessa edição pela Jambô também, hein? Essa edição aqui que é a edição normal, né, do RPG, muito bonita. E nós também temos... O box. O box, edição de luxo. Mano, isso aqui é lindo. Isso aqui tá, tipo, lindão, sensacional. Esse box aqui que ele vem com um kit de dados, ele vem com três a quatro cenários. Vamos abrir aqui um pouquinho. Abrir pro povo ver. Ó, é igual uma edição absoluta, hein? Ele vem aqui com um kit de dados. Já tem alguns cenários aqui. Pra você... Na minha época a gente tinha que desenhar os mapas, cara. Agora a gente tem o mapa pronto. Exatamente, ó. O escudo do mestre. O escudo do mestre que é bem legal. Tem as regras, um resumo, né, das principais regras aí pra você não ficar tendo que recorrer sempre aos livros. Esse daqui é um livro de aventuras, né? É, são quatro missões prontas. Subir até o museu. E aqui, ó, o livro... O livro que é o mesmo que vem de solto também, tá? É o mesmo livro. O que muda são que vem alguns conteúdos extras. Dá pra jogar só com o livro? Claro que dá. Dá. Só que se você comprar essa edição aqui vai ficar tudo muito mais fácil, né? E esse kit de dados aqui é lindo. E ele é meio transparente. Se você coloca ele contra a luz assim, você consegue ver por dentro do dado. Eu acho isso muito louco. E por falar em dados, temos aqui, ó. Chegaram aqui o kit de dados na loja que a gente comprou com todos os dados que tem. De portacar, de 100, né? De 10, de 6, de 12, de 4, de 8 e de 20. Falei todos? Acho que sim. Tá aí, ó, a gente tem diversas cores, tem no site também e tem aqui na loja, tá? Baratinho, bonitinho, entendeu? E responde aí, você, tem idade em casa. Tem que fazer piada, sabe por quê? Porque no último vídeo falaram que eu sou mal-humorado. Quem fala que o Fábio é mal-humorado não trabalha com esse cara. Não trabalha com esse cara, porque é o dia inteiro, é o dia inteiro, sem parar, assim. Vamos falar do... Aqui no dia eu tava mal-humorado, esqueci o chinelo na casa da sua mãe. Ó, vamos lá. Vamos falar agora dos quadrinhos, né? Da editora Jambô. Temos aqui, ó, o pack de Califor, do Ricardo Magno. Também, que é do Universo Tormenta. Chegou aqui também, Saudade do Celobast, da editora Jambô. As Três Sepulturas, que é do Fred Rubinho, do Fábio Iabu. O grande amigo meu, o Fábio Iabu, já foi na casa dele lá, hein? Lá em Cotia, pra ele assinar lá os Jaspel, né? Porque a gente fez lá um grande abraço aí pro Fábio e a filhinha dele lá. Ó, esse daqui é pra quem gosta de Lovecraft. Chegou aqui também o primeiro volume e o segundo volume de Ordem Paranormal, respectivamente, Iniciação e o Segredo na Floresta. Que contam as histórias do RPG que foi mestrado pelo Cellbit, né? Essa daqui sendo a primeira campanha dele e essa daqui é a primeira parte da segunda campanha dele. Só é um sucesso por conta dessas histórias aí. E aqui também o pack de Rat Queens também. Rat Queens, na verdade, né? Ó, também muito legal. Tá? Estão aqui as três edições juntinhas. E mais um pack, o pack de Holy Avenger, paladina. Chegou aqui pra gente do volume 1 ao volume 4. Tá bonitão esse pack aqui também. Tudo isso com desconto lá no nosso site, tá? O desconto de lançamento de 15%. Todos os lançamentos com 15% de desconto. E vamos falar de alguns jogos que chegaram aqui na Dvirus. Sim, jogo de tabuleiro. Temos aqui alguns clássicos. Esse daqui é o Capca Sony. Tá? É bem legal. É pra dois jogadores. Esse daqui, tá? Na verdade, dois a cinco jogadores. Partidas de 35 minutos. É bem legal. É um Eurogame, né? Então, é administração de recursos, tudo. Pra quem já jogou Age of Empires, né? Vamos fazer uma simplificação aqui. É mais ou menos isso daí. Tá? E também o Catan. O Catan é o clássico. Você provavelmente já deve ter visto várias vezes. É no Big Bang 2 e eles jogam lá de vez em quando, né? Esse daqui. Ele é para... Deixa eu ver aqui. De três a quatro jogadores. Mais ou menos uma hora e meia de jogo, tá? É... Também. É a mesma coisa, tá? Pra você fazer... É... Conquistar terras. Fazer prosperar aqui. Descobrir... Descobrir novos territórios. É bem legal. E além disso, tem o card game também. Se você não quer montar um tabuleiro. Quer um joguinho mais rápido. Tem aqui, ó. 110 cartas aqui pra você. Falando em card games também, chegaram aqui pra gente piquenique e sushi goal, tá? Esses... O piquenique... É de qual é de pão? É, das duas são da de vir. Os dois são da de vir. Chegaram aqui pra gente card games pequenininhos sobre comida. Acho eles muito boos. Eles são tipo aqueles par games, assim, que você... Você leva na sua mochila, você vai no bar, você vai numa festa, você vai a qualquer lugar que você consegue jogar assim com as pessoas. As regras são fáceis, rápidas. Pra quem já jogou o Double, que é da Galápagos, é mais ou menos a mesma dinâmica. Beleza? E temos aqui na loja, tá, pessoal? Então vamos lá. E quem quiser pode comprar os jogos, vir aqui na parte de cima e jogar. Cara, quer falar do que agora? Vamos falar de Moby Dick, que chegou aqui pra gente? Vamos lá. Top. Vamos falar aqui de algumas reposições. Temos aqui o Book Tour, né? O quadril do Andy Watson, que também já veio algumas vezes pra loja, sempre que a gente traz ele e esgotam. Esse daqui, nunca me esqueça, que eu achei a sinopse muito bonita, cara. Fala sobre Alzheimer e sobre identidade. Fez pré-venda desse? Esse aqui não. Esse daqui tava lá normal. Mas falando em pré-venda, se liga aí nas pré-vendas que a gente faz passando na sua tela. Pré-vendas com até 30% de desconto no nosso site. Fica de olho aí pra você garantir os melhores quadrinhos do ano. E temos aqui também o Luto Abissal, do Cristiano Seixas e do Alexandre Tso. Ó, não dá pra ver aqui direito o que tá escrito, porque ele tá meio que numa marca d'água, tá? Mas, mano, isso aqui parece ser bem legal. Isso é bem maneiro. Chegou aqui também pra gente a reposição de A Baleia Biblioteca, da Judith Van Nistandael e do Zidroso. Zidroso, sucesso, hein? E por falar em sucesso, esse daqui, ó, Pinóquio, Pinóquio, isso daqui é muito bom. É um quadrinho sem balões, quer dizer, tem alguns, né? É, recontando a história do Pinóquio, ele como uma arma de guerra se revoltando contra o sistema. Vamos falar de Pipoca e Nanquim, mas antes aí eu gostaria de dizer, é, pra vocês darem uma olhadinha lá no Instagram dos nossos amigos do Páginas Amarelas HQs, né? Do Juliano e da Dani. Eles sempre fazem resenhas muito bacanas aí pra você que tá na dúvida de comprar algum quadrinho, quer alguma coisa interessante, alguma coisa diferente. É, dá uma olhada lá e tem um cuponzinho nosso lá. E também no... Mas a gente não vai falar aqui porque você tem que entrar lá e ver, tá bom? E tem também o Ministério dos Quadrinhos, o canal no YouTube do Alessandro e companhia. Também faz umas resenhas muito legais, principalmente com bastante material clássico, né? É, sensacional. Também tem um cuponzinho lá. Dá uma olhada lá pros caras, se inscreve nos canais aí, segue eles. E é isso aí, galera. Vamos falar do que chegou do Pipoca. Chegou aqui pra gente. A gente montou aqui o pack de mais forte que é a espada, volume 1 e volume 2. Chegaram aqui pra gente. Mangá da Pipoca aqui. Temos aqui, ó. O Museu do Shabute. Uma reposiçãozinha bem legal. Todo mundo pede isso daqui. Kogarashimon, girou o pronúncio de inverno. Chegou aqui pra gente a reposição, tá? Pra você que é que nem eu e gosta de mangá de samurai, prato cheio, hein? E gosta de guerra também. Aqui, os Exércitos do Conquistador. Esse daqui do Pipoca, muito legal. Nessa... Esse daqui é do Jean Togal e do Jean-Pierre Dione. Também saiu pra caramba na pré-venda. Tava em pré-venda e veio pra cá. Pra você que só é maluco, chegou aqui o Conto da Ilha Panorama. Também é reposição que a gente tem aqui agora na loja física e na loja online. Muito legal. Vamos falar agora de JBC. Chegaram aqui os volumes, né? Isso aqui é reposição, né? Isso é reposição. O volume é um, dois, três, quatro... Ó, de um a cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Pra você nadar quanto hoje? Daquilo. Cinco da vez. Chegou aqui também a reposição de A Heroica Lenda de Arslan pra gente. E esse aqui é a edição número 17. É, que acabou muito rápido ter de trazer de volta, né? É, a gente fez umas quatro vezes já. Inclusive você sempre fica de olho no grupo secreto dos apps que a gente tem no nosso linktree no Instagram. Então dá uma olhada lá porque você fica de olho nas coisas que chegaram pra gente aqui na hora que elas chegam. E não só na sexta-feira. E você que tá colecionando aqui Rio e o Rabucho, a reimpressão, chegou o volume 13. Ó aqui, ó. Na sua mão. E você que tá com preguiça e não quer ficar esperando isso, chegou o pack também. Do 1 ao 19. Do 1 ao 19. Eles tinham lá, a gente acabou trazendo, tá? São os 19 volumes. Então aí é a edição de alguns anos atrás, tá? Mas não muda nada, né? Não muda absolutamente nada. A edição, inclusive, bem bonitona. É, até um pouco mais barata do que se você for fazer a soma do... Dos volumes normais. É, dos que estão saindo agora. Vamos só falar dessa daqui, depois a gente fala de Panini. Ah, boa. Sim, 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 sim. Ó, queria mandar um abraço aqui pro Felipe lá do pessoal da Tavernar do Rei. Que agora, além de ser uma loja, eles são uma editora. Agora não, né? Já tem um tempinho, já desde o final do ano passado. Né? Eles chegaram a lançar o Ramirez... Tem que morrer. O Ramirez tem que morrer. E lançaram aqui o Paul Bods, né? Bem legal, aqui do Patrick Pruning. Cara, que material lindo, 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 lindo. E vale lembrar que os caras da Taverna lançaram só esses dois por enquanto, mas só estão lançando pedrada, cara. Exatamente. Só estão lançando material pesado. Já tem, já tem, é... Já tem muita coisa assim que eles já estão traduzindo, já tá no gatilho aí, então, né? O pessoal aí, loja parceira, editora parceira. Também vale a pena. A gente fez pré-venda nesse daqui. Em uma semana vendeu tudo que a gente fez na pré-venda, né? É, em uma semana tudo que a gente colocou na pré-venda foi vendido. Então, você vê que aqui o material é muito bom, certo? Agora vamos falar... Panini. Panini. Vamos falar dos mangazinhos da Panini? Você não quer falar dos Mônica primeiro? Ah, pode ser, vai. Fala desse aí, vai. É porque tecnicamente começa com o mangá também, né? É, tá bom. Chegou aqui Turma da Mônica Jovem pra gente. Esse daqui já é o volume 30. Ele vem com o boxzinho igual... Para quatro volumes, mais ou menos, até três, quatro volumes, eles vêm com o box. E tem aqui o Histórias Curtas, o Amaraca Histórias Curtas da Turma da Mônica. Esse daqui é o volume 10. Eles estão fazendo o som. E também o Saiba Mais, tá? Esse daqui é muito legal aí pra você entreter seus penteiros que estão em casa lá. Agora sim. Do Contra! Tem que terminar a falta de Turma da Mônica, né? Aqui. Chegou aqui a MSP do Yoshitice Herança do Contra. Bem legal. Eu tô curiosíssimo pra ler. E tem a capa cartão e a capa dura também. Tem as duas versões aqui pra gente. Agora vamos falar de mangá. Vamos falar de mangá. Chegou aqui, ó, o box do Yashimon. A Yashimon. Nossa, hoje tá difícil, hein? E esse daqui, ele reúne os três volumes, né? Porque saiu em três, né? Saiu em três, pelo autor, mesmo autor de Hell's Paradise. A gente chegou a fazer um pedido na época, quando saiu os outros e saiu esse daqui. Eles esqueceram do nosso pedido, mandaram só agora. Então, como já tem um monte de gente que tem, a gente tá fazendo ele um pouquinho mais barato, tá? Mais do que 15. E chegou aqui também, Kitsurya no Hitorigoto, Diários de uma Apotecária. Esse aqui já é o volume 2 da série. O volume 1 que chegou aqui faz umas duas semanas, mais ou menos. Como é que é o nome? Kitsurya no Hitorigoto, Diários de uma Apotecária. Otaku é foda. É, se falar isso três vezes, abre um portal pro Japão. Ó, e Ataque dos Titãs. Esse daqui é a edição 2 em 1, volume 3. Esse aqui eu vou colocar na mochira. Na sua mochira? Na mochira. Chegou aqui também o Elden Ring. Esse aqui já é o volume 3, inspirado no jogo da Ubisoft, né? A história original é, perdão, da Prom Software. Prom Software. A história original é por eles. E o galo mais puto da Krista que existe, que é o Rooster Fighter. Esse aqui é o volume 6. Muito legal. Eu tô acompanhando, hein? Eu gosto bastante. Como se o Saitama fosse um galo. Deixa eu falar desse? Fala desse, vai. Volume 3 de Midiidade chegou aqui pra gente. Essa obra incrível da Namisano, uma das minhas mangakas favoritas. A obra dela é um, não é um terror, mas é uma obra bem psicológica, assim, que fala sobre a história desses dois irmãos se passando por uma pessoa só. E Frierem, A Jornada para o Além. Esse daqui que o anime, né, tá... Tá rodando ainda. Eu acho que já acabou o anime, inclusive, mas o mangá tá rodando ainda com histórias continuando, né, cara? Quem que veio ontem aqui, João? Falou do... O Caio. O Caio, né? Falou que passou do Fullmetal. Na anime list. Passou do Fullmetal na anime list? Olha só. Então tá aqui, ó. Frierem e A Jornada para o Além. Um abraço pro Caio. E também chegou aqui pra gente, Bakema no Gatari. Esse daqui, que é o volume 22 da série já. E o Mal 17. Tá aqui. O Mal, ele sempre 17. Vamos falar agora de mais Panini, né? Vamos começar com Dillandog, Johnny Freak. Isso aqui é uma história que é da biblioteca, né, Dillandog, né? Então, você cuida de Hemings. Não sei o que vocês vão vender agora, hein? Tá indo tudo pro Panini. A Panini tá levando, tá rapando. Já pegou tech, já pegou Dillandog. Será que eles pegam Zagor? Ah, ninguém quer isso aí, né? Chegou aqui também pra gente, Batman Bruce Wayne é assassino. Isso daqui que é quase um omnibus, cara. Grandão, biterão. Ele já pode, acho, ser considerado um omnibus. Quantas páginas ele tem aqui? 300... Não, que 300, o quê? Até bem mais que isso. 624 páginas. Ah, tá. Então não pode ser considerado ainda. Quando é mais de mil, os caras já falam que é um omnibus. Mas, mano, falando em mitos, se fosse a mitos, ela sacou um omnibus esse aqui, ó. Bruce Wayne, assassino? Ele é bilionário, eu acho que é. Indiretamente. Pra conseguir aquela grana. Vamos lá. E temos aí, Cara Detetive, que é um artbook, né? Do Batman, né? Com várias capas aí, muita coisa legal. Do Libermejo. É o Libermejo que tá naquela polêmica lá do... Ah, não. André Sorrentino, né? Uhum. De fazer esse bagulho com inteligência artificial. É... Temos aqui, ó. Grandes Astros Superman. É agora numa edição absoluta. E essa história é absolutamente sensacional. Vale muito a pena. Aqui tem uma... Tem uma parte da... Que ela é bem icônica, né? É desse daqui que tem, acho que é a menina que quer se jogar, né? Ah, acho que é esse daí. É. Você percebe como que, apesar dele ser um extraterrestre, né? Um alienígena, ele é mais humano do que muita gente. O Superman é foda. Falar de... Fast Food? Fast Food! Eba! Eu só tenho um da Marvel aqui hoje. Mas é o da Marvel. É o da Marvel. Chegou a X-Men. Esse daqui já é o número 68 da série. A gente tem o 67, 66 ainda. Pra você poder lá e colocar na sua coleção. Isso aí. Tô assistindo, hein? Tá foda, hein? Ó lá. Os Jovens Titãs em ação. Esse daqui é o número 1, tá? É por apenas R$9,90. Bem baratinho. É praticamente o quadrinhos para todos, né? É o quadrinhos para todos. É bonitinho. É bom. É pra você que é pai. E seu filho vai com você e quer ler a história em quadrinhos de herói. Dá a Jovens Titãs em ação pra ele. É muito legal. O desenho é muito louco. É isso aí. Tem vários easter eggs lá. E os easter eggs não acabam, hein? Tem uns bagulho... Se você assistiu o desenho, você vai ver aqui. Às vezes tem os pet gabra na estante deles ali. Tem uns bagulho bizarro. Chegou aqui também da horária do DC o Batman. Esse aqui já é o número 96, 14. E a secção aqui é Cavaleiro dos Pesadelos. Exatamente. E aqui, ó. Era Venenosa. Esse daqui é o terceiro volume. A gente traz e sai pra caramba. Chegou aqui também o próprio Cavaleiro dos Pesadelos, né? A saga principal. Esse daqui já é o volume 1 da saga. O primeiro volume pra você aí que quiser começar a colecionar. E vamos parar de falar um pouco de Batman. Pelo menos por aqui. Temos aqui o Arqueiro Verde. Esse daqui é o número 1. Porque ele também não deixa de ser um Batman. É, não deixa de ser um Batman. Ele é um Batman 2, só que verde. É um Batman comunista. Ele tá aqui, ó. Arqueiro Verde gosta bastante também. Comunista. Oliver. Chegaram aqui duas sagas. É, volta a falar de Batman agora. Voltamos a falar de Batman. Chegou aqui a saga do Batman, o número 36. Eu acho que esse daqui é o último antes de resetar a saga. Com a arte do... Não, eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome. Caramba. Esse cara que faz as orelhas pontudas aí. Que faz as orelhas... O Batman ali, Edu? É, não. Mas é muito louco, é muito louco. Eu acho que daqui pra frente já começa lá a queda do morcego. Se não me engano aí. Eu acho que é o próximo que vem a queda do morcego. Sempre tem alguém nos comentários que corrige a gente quando a gente tá lá. Mas, galera, sinceramente, não é porque a gente tem a loja de quadrinhos que a gente é obrigado a saber de tudo. É tanta coisa que chega, é tanta coisa pra fazer. Que a última coisa que a gente faz é nos quadrinhos. É, a gente às vezes chega de... Mas a gente tem uma boa noção, pelo menos. Certo? Tanta noção em um hit copiano, gente. Meu Deus do céu. Ó. A saga da Mulher Maravilha. Essa daqui já é a fase do John Burney. Querido John Burney. Olha aí, que legal. Eu tenho aquela fase do Jorge Pérez. Tá me faltando essa. Mas acho que se eu chegar com outra saga de casa vai ser foda. Se eu chegar com outra saga de casa, ela vai... Ah, que é isso? Chegou falando em saga. Mais uma. A saga dos novos titãs. Chegou aqui pra gente. Essa aqui que é o volume 5. E os melhores do mundo. Batman e Superman. Número 16. Que tá contando aqui. A origem secreta da melhor dupla do mundo. Isso aí. Será que é a melhor dupla do mundo? Será? E Fábio, como é que faz pra comprar tudo isso? Você pode vir aqui na loja. Na rua Coelho Lisboa. Número 366. Pertinho do Metrô Tatuapé. Do lado do Shopping Plaza Silva Romero. Ou você pode comprar pelo site também. E pedir pra gente tirar aqui também, né? Mas se você não for daqui de São Paulo. Você entra no... Comicbook.com.br. A sua Comic Shop é um clique de você. Exatamente. Compras acima de 299. O frete é grátis. É por nossa conta. Beleza? Cada compra que você faz no site gera um cashback 15% daquilo que você gastou. Você ganha de volta pra futuros pedidos. E é isso aí, galera. Vamos aproveitar bastante essa Páscoa aí. Beleza? Você que tá assistindo aí. Quer vir aqui na loja? Ó. É que eu acho que hoje o vídeo vai sair mais tarde. Mas sexta e sábado. Né? Hoje é dia 29. E dia 30, sabadão, aproveita, hein? Que a loja física vai estar com 20% de desconto. Toda ela, tá? É... Quadrinhos e mangás, obviamente. Beleza? Então é isso aí. Vocês têm que curtir a gente nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, tanta coisarada lá. Tem uns quadrinhos lá que a gente não tá movimentando. Mas o principal tá lá. Beleza? É... Entra no grupo secreto do Zap. E é isso aí. Boa Páscoa pra todos vocês aí. Vamos comer bastante ovo de chocolate.